Agora, a gente vai untar, né, com o nosso desmoldante, todas as formas que a gente tiver, tá? Um pincelzinho, não é muito não, tá, gente? Untar normal. Passar na forminha e, ó, na curvinha aqui também, tá? Vou passar em todas elas antes de começar a colocar a minha massa. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Antes de começar a bater a massa, já liga o forno, porque o forno tem que estar a 250 graus, se for forno convencional, forno a gás, forno comum, né, aquele nosso forno de casa. Se for forno elétrico, 200 graus, tá certo? Então, ó, passei aqui o desmoldante em todas as minhas forminhas. Outra coisa que a gente tem que ter já à mão, aonde nós vamos colocar o nosso bolo, tá? Como eu falei pra vocês, aqui assa muito rápido e eu vou ter que estar tirando, trazendo pra tábua, eu vou usar aqui essa bandejinha. Então, eu já tenho que vir colocando todas elas aqui e já tenho que estar com o meu recheio pronto, né? O recheio tem que estar ali pronto, cremosinho, frio, né? Já tudo prontinho pra você já ir botando a massa, botando o recheio, botando massa, botando o recheio. É produção em série, tá bom? Então, vou agora colocar a massa nas formas e a gente vai levar lá pro forno. Como que a gente vai fazer? Eu falei pra vocês que eu gosto de usar essa espatulazinha de bolo, né? Aquelas espátulas bem simples. Eu vou pegar uma quantidade de massa, vou botar aqui e vou espalhar, tá? Agora, gente, é bem fininho, tá? Não é nada grossão, não, porque senão a gente não consegue ter aquela camada bem fininha, né? Então, ó, eu passo aqui, ó, e aqui mesmo eu tiro, ó. Aí vocês vão falar assim, nossa, Ana Paula, mas isso não vai dar certo, tá muito fino. Dá certo sim. É assim mesmo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Assista a aula completa na Academia do Bolo.